Um pouco de diferença Vamos completar essa matança aqui Vê se a gente consegue né Eu já percebi que matança é um pouquinho complicado E detalhe Me encontra lá O que acontece é que o celular de trevas é quebrado É Detalhe que eu não sei se existe uma pontuação ideal Nessas missões de matança Ou se é só pra ficar vivo naquele tempo ali Rapaz A Amonation toda hora manda e-mail Falando sobre estoque Queria saber como é que faz pra bloquear esses e-mails dele Você me atingiu! Sai da frente Tá, começa Ainda completou essa matança aqui A escola de aviação em dois anos O engraçado é que o Travel Ele é o melhor em aviação dos três aí O Franklin e Michael Não são tão bons não E tipo, em GTA faz diferença isso Quando você pega um avião pra dirigir com o Travel É diferente do que Quando você pega com o Franklin e Michael Ao menos no começo Ao menos no começo né Hoje eu acho que tem como ser o plano Pra os outros caras ficarem bons também O que é isso? O que é isso? Olhando pro mapa aqui E só bater no carro Não, não Não, não A parte também é a polícia Não fica de monte Tá, bora ver se matou Esse detalhe é que eu acho que é capaz da polícia aparecer Lá, a gente tava no interior de treva Então, não dá nada você matar a gente Mas aqui É capaz de dar onda Preciso arranjar um lugar pra mim tocar na hora que eu ativar a missão Sou louco de rua, hein? Ei, esse aí, que onda? Chicano É nada do seu negócio, ok? Ei, é um pouco de acento F*** você! Ei, eu cresci no Canadá O que é um grande f*** de acento? F*** você! F*** você! Esse cara vai mexer com o cara que é maluco, véi Esse cara vai mexer com o cara que é maluco, véi Não precisa me tocar em um lugar que só tenha uma entrada, véi Não! Chama! F*** você! e aí e aí e aí e aí o que é torrent e aí 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 e eu quero saber se tem uma quantidade de vítimas ideal e aí e aí e aí e aí e aí não sei se eu como eu found e aí 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 Entendi vai treva não laminou alvo suficiente são quantos é preciso saber quantos são né velho E aí 30 Ah tá Vai gente pra caralho O que eu pergunto é para a literatura Já foi 16 Ah cadê todo mundo? Vai dentro, vai dentro, vai dentro Ah 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 Não está lendo agora, tá? Ah Preciso de mais 7 Ah 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 É Ah O que é desgraça, pare de esconder, vai Cota 3 ает Oh O que é o que tem coisa para ficar aqui? B programmer Não posso morrer, não posso morrer, não posso morrer, não posso morrer, não posso morrer e recuperar o HP na real acho que eu nem tava sem HP eu tava com uma parada vermelha ali passei que viagem essa missão completamos salvar e e e